O diferencial da pistola JG A600 é justamente com a caneca de sucção, o diferencial é o bico que é de 1.8 e a capa, exatamente essa capa aqui, eu vou tirar para vocês dar uma olhada. São onde tem esses micro escuros aqui que ela vai abrir o leque da pistola, o leque muda um pouquinho, é a capa 30.